Tópico 9.1 Programação Cliente Servidor Originalmente, o termo Cliente Servidor era usado para descrever softwares que se utilizavam de mais de um hardware em sua execução. Atualmente, porém, é comum utilizar esse termo para caracterizar situações nas quais diferentes componentes de software se comunicam uns com os outros, mesmo que rodando em uma mesma máquina. Nesse contexto, podemos ter arquiteturas Cliente Servidor, nas quais os componentes de software executam em máquinas espalhadas ao redor do mundo e se comunicam por uma arquitetura de rede. Ou, em outro extremo, podemos ter uma arquitetura Cliente Servidor, nas quais todos os componentes de software executam em uma mesma máquina. Vale ressaltar que, em ambas situações, cada componente de software executa uma função independente e se comunica com os demais componentes. Um uso comum para arquiteturas Cliente Servidor é manter no lado do cliente o gerenciamento das interfaces gráficas com o usuário. E utilizar o servidor para manter a integridade dos dados do negócio, havendo diversas variações para essa abordagem. Então, é mais comum nós colocarmos a parte da interface gráfica mais a cargo do cliente, e o servidor trabalhar mais com a parte da integridade dos dados. Uma classificação comumente utilizada para designar a filosofia utilizada em uma arquitetura Cliente Servidor, define dois tipos de arquitetura. Cliente Pesado. Quando a interface com o usuário e toda a lógica de negócio estão do lado do cliente, ficando o servidor dedicado apenas a armazenamento, acesso e distribuição dos dados. Então, o software, vamos dizer assim, ele roda efetivamente no cliente, né? Servidor Pesado. Quando o cliente é responsável apenas pela interface com o usuário, ficando sob responsabilidade do servidor, a maior parte da lógica de negócio e o gerenciamento dos dados. Para implementar uma arquitetura desse tipo, é necessário que se faça uma separação entre a porção de código que trata da interface com o usuário e a porção de código que implementa as regras de negócio, né? A forma de programação que utilizaremos nessa disciplina pode ser enquadrada como um cliente pesado, pois desenvolveremos programas que ficarão responsáveis pela interface com o usuário e toda a lógica de negócio, né? Então, eles vão rodar na máquina do cliente, vamos dizer assim. E acessarão dados armazenados em servidores de banco de dados, que poderiam estar em qualquer ponto da web, por exemplo, tá? De fato, nos exemplos de exercícios que faremos nessa aula, nossos programas serão executados na mesma máquina que o servidor de banco de dados. Porém, veremos que para colocar o servidor de banco de dados para funcionar em uma máquina separada, precisaríamos apenas de uma estrutura de rede entre as duas máquinas e seria necessário alterar uma linha de código que define o endereço do servidor. Então, a gente teria que mudar o código para apontar para esse novo servidor, que estaria na web, por exemplo, ou numa rede interna, tá? E teríamos que ter um canal de comunicação entre essas duas máquinas, tá? Bem, sobre o tópico 9.1, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado.